É meu, esse sumaco, gente, sério mesmo, olha isso, meu Deus, esse aqui tá mais preto ainda, Jesus! Que que a gente não faz pra ganhar um dinheiro na net, gente? Fala sério, meu Deus, a pessoa tá enlouquecendo depois dos 40, um... Deixei meus subaquetes crescer aqui pra me fazer uma técnica aí do YouTube, mas eu já tô 3 semanas com subaquetes desse tamanho aí, ó, tô virando um homem já, Jesus na causa, olhem isso, marido revoltado. Eu ia fazer esse vídeo pra vocês no domingo, mas segunda-feira tinha muito movimento na lotérica, aí eu fiquei com medo que de repente podia dar alguma alergia, dar uma sasa, a menina falava, Fernanda, segunda-feira tu não pode faltar de jeito nenhum, porque vai tá cheio na lotérica, e aí se der, se ela se assasse, arrancasse a pele junto, como é que eu ia conseguir trabalhar, né, gente? Fala sério. Bom, enfim, já coloquei um extintor fake aqui, tá? Tô brincando, mas tem um extintor lá, se der qualquer problema, aí se pegar fogo aqui, mas eu vou fazer uma técnica do YouTube aí pra tirar esses pelos, vamos ver se vai rolar ou não vai, se for, adeus, depilação. Eu sempre depilei com gilete, gente, mas a coceira era tanta, a coceira era tanta, ainda depilo com gilete e os suvaquetes, lá embaixo, as pernas, que agora eu tô pagando uma depilação a laser, porque depois que eu depilo, eu fico cheia de feridas. Já fiz com cera, mas dói uma muitoeira, essa que é verdade, eu fico muito sensível, então eu estou querendo fazer um teste aí pra tirar as minhas madejas, mais um pouquinho ajudar pra fazer uma trancinha. Vamos lá pro vídeo. Bom, cheiro de café tá forte aqui, tá? E eu não tomo café, então vamos ver se vai rolar isso aqui, gente. Tô com medo de passar aí. Vou pegar um papel, uma toalha e vou tacar um pouco desse bagulho aqui, se fazer efeito. Fechou, né? Vamos ver. Olha isso. Gente, um tiquinho só dava, eu fiz aqui pra tipo um mês. Bom, gente, passou 10 minutos e tá ardendo muito. Não é que tá ardendo, mas tipo, tá aquela sensação geladinha. Sabe quando a gente chupa a house? Ardendo, ardendo não tá, tá? Mas vamos ver se esse bagulho... Olha só meus pelos. Meu Deus do céu, aqui dá pra ver bem. Olha isso, gente. Aqui cresceu demais. Vamos fazer o seguinte. Vamos chorar esse bagulho aqui agora. Eu vou pegar aqui um outro papel. Olha, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, por favor, né? Por favor, vocês estão vendo aí, vocês pelo menos se inscrevam no meu canal. Olha só meu canal. Olha só. Vocês viram aí a trabalheira, né? Puta que pariu, gente. Não saiu nem pelo. Nada. Nada. Zero pelo. Zero Indignada Zero Puta que pariu Quem foi que inventou essa história de pasta de dente, gente? Não, ainda mais com café, tá? Quem gosta de desodorante, o cheirinho de café vai amar Porque tá fedendo a café, sério mesmo Não tá ardendo por causa da pasta de dente nem nada Mas eu fiquei pensando Você imagina, lá numa noite de love Eu me preparo toda lá no banhinho Faço uma depilaçãozinha a meio de pasta de dente com café lá embaixo E aí, vou pra noite com o boy, com o gato, com o maridão Fedendo a café Puta que pariu Não sei quem que inventou Mas não rolou, tá, gente? Não ardeu, não dói, não arde Tá até geladinho por causa da pasta de dente Tá aquela sensação de house Tá tudo tranquilo Só não tá dez porque não funcionou Essa é a verdade Tá bom? Beijo, 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 beijo E até quarta-feira, uma hora da tarde